Eu sempre falo verdades, é por isso que eu incomodo tanto, né? Quem não conhece a Mia, é realmente, né? Vamos hablar? É, quem não conhece a Mia, parte 2. Bom, quem não conhece a Mia pelos seus devaneios, não pela sua credibilidade, nem pela sua verdade, pois é nítido, cristalino, que a senhora não detém conhecimento, autoridade, ortoga e nem sequer profundidade dentro da quimbanda. Vamos hablar? Quimbanda malê ou quimbanda malê? É, meu amigo, é quimbanda malê ou malê? Não. Já desenhei, né? Eu acho que até uma criança da primeira série consegue ter um pouco mais de discernimento que a senhora. Já desenhei. Malê é a tradução dos nagôs irobás que traduziu a palavra malê para o seu dialeto irobá, que significa muçulmano. Mas não existe quimbanda malê. Nunca existiu. O que existe é quimbanda malê. Existem aí as duas formas de se falar. E eu falo que a quimbanda malê não existe, ou uma lei não existe, por uma simples razão. muçulmano não cultua nenhuma outra divindade que não seja Allah. Será mesmo? Então, mais uma desinformação e uma fake news trazido pela dona Mia. Pois o muçulmano, a religião islã, acredita em Allah. Mas também acredita em outras divindades, como o sol, como a lua, como os próprios times. Dá uma sentada e dá uma pesquisada, dá tempo. Vou marcar aqui um seguidor, meu amigo, Muhammad, um árabe, que se ele puder e quiser gravar sobre o que eu estou falando, ele pode, né? Já que ele é árabe e segue tudo que se tem dentro do islã, quiser se pronunciar e dizer, não, o Felps está errado. Vou marcar ele aqui nesse vídeo, tá bom? Então, não existe uma quimbanda muçulmana. E veja bem... Concordamos, não existe uma quimbanda muçulmana. Até porque muçulmanos são religião. É simples. A religião islâmica é muçulmana. Muçulmanos são religiosos praticantes do islã. Então, não existe quimbanda muçulmana. É simples. Você não sabe a diferença entre árabe e muçulmano. Bom, eu acho que quem não sabe realmente é a senhora, né? E aí é onde fica aí caracterizar os seus devaneios. Inclusive, Mia, você não trouxe aí pra nós quem te ortogou sacerdote, né? Bom, enfim. Vamos lá. A diferença entre árabes e muçulmanos. Árabes significa etnia. Tribos árabes. Um grupo étnico e linguístico. Muçulmano significa religião islâmica. São pessoas praticantes do islã. Esses são muçulmanos. Então, muçulmanos são religiosos que seguem o islamismo. Árabes são povos, tribos, descendentes dos povos semitas, descendentes do filho de Abraão. Então, é simples. Você que não entende e você quer falar algo que você não domina. Você não sabe a diferença básica entre o judaísmo e o islamismo. O que você vem aí falando. O que tem a ver judaísmo com islamismo? A pequenez de sabedoria é gritante. Você veio me falar de Dijin, né? Como se Dijin fosse alguma coisa relacionada aos muçulmanos, né? Então, antes, bem antes da religião muçulmana, pré-islâmica, sempre existiu os Dijins. A criação dos Dijins vem durante a criação do paraíso. Mas isso é muito profundo para o seu raso conhecimento. E existem várias categorias. Várias não. Quatro categorias de Dijins, que eu até posso trazer aqui. Algumas anotações que eu fiz aqui para elucidar o público, né? A senhora, acredito que pela sua ignorância quadrada, não vai conseguir ter esse entendimento. Mas a via de conhecimento público e utilidade pública eu trago aqui. Para que as pessoas entendam que Dijins estão muito perto do que nós temos de relação contra Exu e Pobagira. É porque existem várias categorias de Dijins. E esses Dijins regem os caminhos e os destinos, tanto de pessoas quanto também de locais. E também há de se dizer aqui que existem qualidades, ou seja, formas específicas de Dijins, tá? Algum deles aqui, que eu posso trazer para vocês, a mitologia do Dijins vem dois mil antes da criação, só para a criação do paraíso, né? Então, assim, não são anjos, tá? São seres inferiores ao mundo angélico, só para que a senhora saiba. Existem os Ghouls, que são Dijins que mudam a forma, são espíritos traiçoeiros. Existem os Silak, que são os Dijins invisíveis e traiçoeiros. Os Ghouls, que é em formas femininas, ficam no deserto, encantando as pessoas que estão no deserto para poder devorar o seu corpo e os seus ossos, tá? Tem o outro Dijin mais conhecido, né? De uma forma bem animalesca e demoníaca, que é comparável, inclusive, dentro do mundo árabe, como Shaitan, né? Ou como um próprio ser diabólico, que é o Infinity. O Infinity, né? É um Dijin diabólico. Já o Madri é o Dijin do bem, que tem formas variáveis. Então, assim, a senhora quer falar de Dijin sem o mínimo de entendimento e de conhecimento do que a senhora mesma está falando. Mas é uma, assim, uma ótima oportunidade para que as pessoas que estão assistindo tenham essas informações do mundo árabe. Já que a senhora está aqui trazendo desinformação, o meu papel aqui é contribuir com a informação. E a senhora diz que o Islã não cultua esses Dijins. Bom, eles não cultuam, mas eles acreditam. Muito. A Mata Malay não existe. Por quê? Existe um grupo de escravos muçulmanos que vieram para cá. Inclusive, eles fizeram uma revolta. Que foi, olha só que incrível, chamada de Revolta dos Malay. Mais uma vez, a senhora leu só esse pedacinho. Tá difícil a internet por aí, como é que tá a recarga do celular, o wi-fi não tá pegando direito, é isso mesmo? A Revolta dos Malay, esse nome Malay, foi traduzido novamente, eu torno a repetir, pelos próprios irubás, os povos, nagôs, que traduziram essa palavra, para se referir a esse povo, a esses que vieram de forma forçada para o Brasil como muçulmanos. Mas só que a senhora não sabe é que a Revolta dos Malês não foi somente pelos muçulmanos. Obviamente que existia uma grande maioria de muçulmanos ali. Mas também existiam os grandes feiticeiros. É, talvez a senhora tenha esquecido disso, né? Os mandingas. Porque Malay, eu já disse, é Malame, Ausha, senhor e professores. Aqueles que já estavam em Portugal ensinando agricultura, matemática, entre outros. Junto aqui com aqueles que foram escravizados no Brasil, existiam os mandingas. E esses, sim, são a base oriunda do que é a Quimbanda Malay. Eu mesmo não sendo da Quimbanda Malay, me coloco aqui à disposição para trazer e refutar essas informações para a senhora. Mas, te digo, não irei dar continuidade porque a senhora é como se fosse uma pedra. E eu não gosto de falar com uma pedra quadrada. Então, para finalizar, os mandingas, mais conhecidos como mandinka ou mandinkos, que eram um grupo da África Ocidental, que estavam ali na extensa área do Vale do Níger, que eram muçulmanos. Mas, também existiam feiticeiros, curandeiros.